Eu gosto que machuca, eu gosto que me arrebenta Eu quero que bota, que bota, que bota, que bota, que bota Bota, que bota, que bota, que bota, que bota, que bota Amor eu quero da minha mãe, homem na troma eu quero que arrebenta Amor eu quero da minha mãe, hominatoma eu quero que arrebenta Por que com a Ana Cláudia, na hora a chapa esquenta Por que com a Ana Cláudia, na hora a chapa esquenta Quero que bota, que bota, que bota, que bota, que bota Sem pena Bota aqui, 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 bota aqui Amor eu quero da minha mãe, homem na cama eu quero que arrebenta O que com a Ana Cláudia? Na hora a chave esquenta O que com a Ana Cláudia? Na hora a chave esquenta Quero que bota, 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 sem pena Próximo Obrigado.